A minha relação com a psicologia não é uma relação de longo curso. Não aconteceu quando eu nasci, não aconteceu na minha infância. Eu não desejai ser psicóloga a minha vida toda, longe disso. A minha ideia era ser advogada. Lembro-me perfeitamente, no nono ano, os professores ficaram todos muito desiludidos porque eu era muito boa na matemática e eu queria seguir a letra deles e dizia-me que era um desperdício por causa das notas. Mas, entretanto, no décimo primeiro encontrei um professor de psicologia que eu achei uma pessoa extremamente interessante. Um homem muito prático e muito pouco característico da psicologia. E foi aí que me chamou a atenção da psicologia. No entanto, eu queria seguir direito. Eu fui das cobaias da PGA, um processo de acesso há muitos anos. E a PGA foi o segundo da PGA, foi muito complicada e, de repente, há aqui uma história por trás que eu era dirigente associativa e o calor da adolescência, o calor de reivindicativo da época levou-me a que eu fizesse greve às provas específicas. Um valente disparate, mas que acabou por dar bons resultados porque eu, de repente, vi-me, na iminência, de ter que escolher um curso que não tivesse provas específicas. Então, sobrava psicologia. Era uma hipótese. E direito era outra hipótese. Comecei a fazer aquilo que eu acho que todos deviam fazer e aconselho vivamente a qualquer jovem fazê-lo. Fui falar com profissionais das áreas e fui falar com pessoas de direito que, na altura, me disseram que o direito não era o direito das teias da lei, que era uma série que, na altura, era de referência, que o direito começou a haver algum tipo de desemprego, na altura. E surgiu a hipótese da psicologia, que era uma coisa nova e eu resolvi. E fui para a psicologia. E foi uma experiência muito interessante. Até porque talvez eu fosse a única pessoa que entrou na psicologia do Porto. Primeiro, que vinha de Humanidades. E a psicologia do Porto tinha uma parte muito significativa de métodos quantitativos, nomeadamente de estatística, que era inclusivamente dada na Faculdade de Engenharia, portanto não era para meninos. E de Biologia pesadíssima na Faculdade de Ciências. E eu tive essa noção. Eu lembro-me perfeitamente de ir para as primeiras filas a ver se percebia melhor. A ver se o facto de ouvir me dava a perceber melhor. Foi um desafio muito grande. E essa é uma característica muito minha e quem trabalha comigo e quem me conhece, eu adoro desafios e adoro desafios complexos. E a psicologia, que no início não me parecia um desafio, de repente tornou-se um imenso desafio. Cognitivo, evidentemente. Um desafio muito afetivo também. Porque este tipo de profissões mais sociais, com uma componente social forte, não é só saber, mas é também ser capaz de estar com o outro. Sem nos destruir a nós. E esse foi um desafio tremendo. E portanto eu na psicologia sempre soube o que não queria. Nunca quis trabalhar com crianças. Porque trabalhar com crianças, eu adoro crianças. Qualquer coisa que tivesse a ver com crianças, ia fazer com que eu fosse extremamente infeliz. E eu não queria ser infeliz. Nenhum de nós quer ser infeliz. Mas a ideia de trabalhar com crianças e trabalhar com problemas e com pessoas que maltratavam crianças, ia ser mesmo muito complicada. Então eu decidi que queria trabalhar com adultos. Em especial com jovens de adultos. E foi assim que eu entrei. Para a psicologia, para a minha paixão da psicologia, que é a psicologia da educação, e particularmente para o ensino superior. E acaba tudo por se encaixar um pouco desta maneira. Na psicologia da educação eu conseguia conciliar duas coisas que para mim são fundamentais. a psicologia e a educação. E a psicologia deu-me essa possibilidade de fazer este equilíbrio entre estas duas paixões que são antigas e que se mantêm até hoje. Estava a dizer que a psicologia da educação era a minha paixão. E quando eu lecionava a psicologia da educação, a unidade curricular que se chamava psicologia da educação, eu costumava dizer aos meus alunos que ia deixar de lecionar a psicologia da educação quando tivesse filhos. Porque uma coisa é a teoria e depois outra coisa é a prática. E de facto é muito isso. E eu sempre achei que a educação é uma tarefa tão desafiante, tão crítica para todos nós, que é estranho ser deixada, desculpa-me o termo, mas a amadores. A quem vai dar uma unidade curricular, e reparem no verbo, vai dar. Logo isto está errado, porque um professor não dá nada. O professor quando muito partilha, e cá entre nós às vezes leva muito mais para casa do que aquele que levou para a sala de aula. E esta ideia da intencionalização dos métodos, termos um objetivo, sabermos aquilo que queremos em sala de aula, tem sido algo que tem muito orientado a minha carreira. Hoje em dia, um dos grandes interesses de investigação é os objetivos de aprendizagem. Que eu acho que se nós tivermos muito, muito com que sabermos concretamente quais são os objetivos de aprendizagem que queremos desenvolver, não é os objetivos de ensino, reparem. Não é aquilo que eu quero ensinar. É aquilo que eu quero que os meus estudantes aprendam. São coisas diferentes. E completamente esta mudança da centralidade do ensino para a aprendizagem é algo que eu tenho vindo a estudar há algum tempo, que me apaixona completamente e que acaba por estar muito interligado com o livro que agora é lançado. Duas vertentes. Uma mais estrutural e uma mais de conteúdo. Estrutural tem a ver com muito daquilo que eu sou, que é o que testo desaproveitar coisas. Não é reciclar, não é ideia da reciclagem, mas mesmo em sala de aula custa-me pedir trabalhos aos meus estudantes, que às vezes são belíssimos, que são contributos fantásticos e depois eles ficarem só para mim. Eu acho que isso é quase um egoísmo do professor. Então, tento sempre que aqueles trabalhos possam ser publicados, possam ser disseminados de alguma maneira, no fundo, porque eu acredito na educação, na ciência, como algo que tem que ser partilhado. E este livro acaba por vir, então, de um trabalho que eu fiz para as minhas provas de agregação, e que eu tive, de facto, um investimento muito grande a pensar nisto da psicologia da aprendizagem. Até porque quando se fala em psicologia da aprendizagem, fala-se essencialmente daqueles autores antigos, do início do século XX, comportamentalistas, e é daquelas áreas que está quase, de alguma forma, cristalizada. Fala-se todo dos clássicos, e eu adoro os clássicos, e acho que é importantíssimo falar dos clássicos, mas achava que era preciso também falar das citações mais recentes, nomeadamente do que é a aprendizagem neste mundo novo. Porque a aprendizagem dos meus estudantes atual não pode ser a aprendizagem que eu tive na universidade. E eu ainda escrevi coisas na máquina de escrever, que eu sei, é uma vergonha. Mas ainda datilografei trabalhos e ia procurar sabedoria, ia procurar conhecimento em livros, ia para a biblioteca procurá-los. Hoje em dia, um clique permite-nos chegar a uma anancial de informação tremenda. Portanto, hoje não é tanto o acesso à informação, mas sim a capacidade de discernir qual é a informação digna, que nos interessa, no fundo, separar o trigo do joio. E eu gostaria que a psicologia da aprendizagem fosse evoluindo também nisto. Então, todo o trabalho que fiz foi pensar o que é que hoje estava a ser desenvolvido em termos de psicologia da aprendizagem, que de alguma forma refletisse estas novas formas de aprendizagem. E que as colocasse ao lado destes clássicos, no fundo, como se fosse uma evolução, que o é, uma evolução. Mas, por outro lado, também me custava um pouco que os livros, hoje em dia, passassem para um papel tão quase de atores secundários na nossa vida, de quem estuda, de quem ensina, de quem transmite. E pretende-se também que, além de transmitir, construa esse conhecimento. Então, pensei. Eu tenho que construir neste livro um instrumento de trabalho. Que não seja um livro único, exclusivamente, de transmissão de conhecimentos, mas que seja um livro promotor de desenvolvimento. Construir um pouco os capítulos desta maneira. Ora, isto é o que as outras pessoas dizem. Estas são as outras pessoas que são muito importantes. Estas são as palavras-chave que vocês podem pesquisar e encontrar mais sobre isso. Se vocês quiserem ler os clássicos, estas são as obras que não podem perder. Mas, vocês encontram também esta informação de uma forma mais científica ou de uma forma mais de divulgação científica. E, então, incluí também, não só as referências bibliográficas, mas também referências, por exemplo, a sites do YouTube, a pequenos vídeos que pudessem ajudar quem está a ler a perceber as formas diferentes que os teóricos e práticos veem que a aprendizagem se processa. Como veem que a aprendizagem se processa. E, portanto, trabalho um bocadinho essa questão. Uma das áreas que acho que não poderia, de maneira nenhuma, contornar quando falo em aprendizagem é a motivação. A motivação é, sem dúvida nenhuma, quase a base da aprendizagem. Sem motivação não há aprendizagem. E trato um bocadinho esta questão da aprendizagem não com aquela perspectiva de que a motivação é uma coisa fantástica. Não. A motivação é algo que nos faz mover. E nós somos movidos por coisas boas, porque queremos aprender, mas, muitas vezes, somos movidos também por não querer ser castigado por não aprender. E tratar esta questão da motivação e fazer com que a aprendizagem seja uma coisa boa, melhor. Seja algo espontâneo. A melhor aprendizagem é aquela que nós não damos conta. E, quando reparamos, já aprendemos. Essa sim. E o professor pode ser este. Eu acredito que o professor pode ter esta capacidade de conseguir que os seus estudantes aprendam sem esforço. O esforço é daquelas coisas que são muito supervalorizadas na nossa sociedade. Ai, coitadinho, ele não aprendeu muito, mas esforçou-se tanto. Se o que queremos avaliar é o esforço, então temos que dizer que, nos nossos objetivos de aprendizagem, eu quero avaliar o esforço que o estudante fez. Se não for isso, se o meu objetivo de aprendizagem for o resultado, então é completamente diferente. É este tipo de situações que o livro trata. E, portanto, é um livro que serve, pensei, quando estava a escrevê-lo, pensei para ele ser simples, pudesse ser lido por um pai que estivesse preocupado com dificuldades de aprendizagem do seu filho, por exemplo, mas pudesse ser lido também por alguém que quisesse, vá, tornar mais eficiente a sua própria aprendizagem, mas que, para além de ser simples, não fosse simplista, que é outro ponto, não é? Que tivesse, sou uma mulher da ciência e orgulho-me imenso em ser uma mulher da ciência e, portanto, tinha que ser rigoroso. Eu pensava, qualquer colega que vá ler, alguém da psicologia, quando eu digo aqui colega, digo alguém da psicologia ou alguém da educação, um professor, não encontrasse ali nenhum tipo de menos rigor metodológico ou menos rigor científico. E, portanto, foram um bocadinho estas duas balizas que eu tentei equilibrar neste livro. É um livro pequeno, que, para mim, é uma verdadeira conquista que, quando me põe a escrever, escreve muito. Portanto, é um livro pequeno e que pretende ser muito straight to the point. É o que dizem. Como é que eu posso fazer para ajudar as outras pessoas a aprender melhor? E como é que eu me posso ajudar a mim própria a aprender melhor? Eu recomendaria a todos. Eu acho que é um livro que está suficientemente simples para ser lido por alguém que simplesmente tem curiosidade sobre o tema. E a psicologia tem essa vantagem. É uma área que qualquer um de nós temos curiosidade em saber mais. porque se trata do estudo do comportamento das atitudes humanas e, portanto, trata-se do estudo da nossa própria vida e da nossa relação com os outros. Mas é um livro também que pretende ser, essencialmente, promotor de uma pesquisa maior por quem quiser saber mais sobre este assunto. Daí que é um livro que esteja cheio de pistas para que se possa saber mais. É quase que fosse um detonador ou, então, se quiser, um motivador para a psicologia da aprendizagem. Alguém muito importante na minha vida que é o meu mentor científico que me disse uma coisa que nunca me esqueci e que eu tento que se mantenha como uma orientação da minha vida profissional que é conseguir que a nossa agenda pessoal esteja equilibrada com a agenda institucional. O que eu tenho os meus maiores interesses as minhas maiores motivações têm a ver com fazer com que as pessoas aprendam mais e melhor. E, portanto, todos os meus interesses é muito à volta destas duas questões. Sejam elas mais em termos de investigação neste momento tenho em mãos duas investigações, dois projetos de investigação financiados por entidades muito diferentes. Um financiado pela nossa Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior e que está relacionado com os objetivos de aprendizagem. Como é que em Portugal se escrevem objetivos de aprendizagem e como é que esses objetivos se refletem na forma como os professores, no fundo, como as instituições levam a partilha do conhecimento para os seus estudantes e, por outro lado, estou a fazer pela primeira vez este é um desafio engraçado porque estou a fazer pela primeira vez um trabalho com crianças. Voltem lá. E estou a fazer um trabalho com portanto, é uma joint venture na investigação com os meus colegas da Economia da Educação da Nova Business School e connosco mais da área da Psicologia e estamos a avaliar duas mil crianças do terceiro ano do primeiro ciclo do Ensino Básico as suas respectivas famílias os seus professores e as suas escolas e estamos a tentar fazer uma avaliação ou fazer um diagnóstico das razões do insucesso um bocadinho diferente do habitual. Tivemos uma oportunidade única e este ano os anos anteriores nos últimos tempos vá dizer assim tivemos provas de aflição e desta vez as provas de aflição no primeiro ciclo medem avaliam áreas que vão para além da matemática do português e do estudo do meio avaliam psicomotricidade avaliam expressões avaliam emoções e nós gostaríamos já que temos estas medidas de conseguir perceber se se o insucesso e aqui mais um bocadinho ao contrário que é não é só preocupar-nos com as crianças que têm insucesso porque de facto é importante que o façamos mas também perceber o que é que faz com que as outras crianças tenham sucesso porque estudarmos o sucesso ajuda-nos a prevenir o insucesso e se nos centrarmos apenas nas razões do insucesso sem dúvida que poderemos ter aqui vantagens mas estamos a seguir as mesmas vá os canons do que tem sido feito até agora portanto esse é um desafio é um bocadinho isso os meus planos futuros são sempre os desafios tudo o que for difícil e um bocadinho alternativo é esse o objetivo esta agenda mais de investigação mais de interesses parece-me a mim que encaixa muito bem com os objetivos da nossa instituição a nossa instituição pretende ser diferente pelo seu modelo académico portanto temos que estar preocupados com tudo o que é o estudante não é facilitar a vida ao estudante pelo contrário às vezes até é dificultar-lhe a vida para que ele perante determinados desafios consiga desenvolver consiga encontrar aqui estratégias de lidar com a frustração lidar com a dificuldade porque é isso que ele vai encontrar no mundo lá fora e algo também extremamente importante o nosso estudante sem sombra de dúvida que é o centro da nossa instituição mas os professores são fundamentais para tudo isto são aqui atores que são protagonistas de todo este processo e portanto é preciso dar muito interesse aos docentes neste ano um dos grandes objetivos é trabalhar com professores fazer comunidades de prática fazer mais formação estarmos mais tempo juntos mais sinergias isto tudo sempre com vista é quase uma consultoria triádica com vista aos estudantes em simultâneo também sempre com vista aos estudantes é qualidade estamos a trabalhar em certificar um sistema interno de garantia de qualidade parece uma área muito burocrática mas que nos traz aqui mais valias muito significativas para garantir que aquilo que fazemos fazemos bem e fazemos no sentido de se tornar mais eficientes sempre com o objetivo do próprio estudante é um pouco isto valorizar os nossos docentes criar-lhe criar necessidades desenvolver novas competências dar-lhe recursos para que as possam desenvolver recursos quer materiais mas também emocionais de disponibilidade para isso são aqui modos fundamentais para contribuirmos para no fundo a aprendizagem que é esse o nosso negócio o nosso negócio o negócio da Universidade Europeia é a aprendizagem e é promover a aprendizagem e se conseguirmos a pouco e pouco contribuirmos para aquilo que já fazemos muito bem mas se o conseguimos fazer melhor estamos a lutar por este objetivo que é tornar tornar-nos uma universidade de referência para aquilo que fazemos bem e se o nosso modo for promover a aprendizagem não podia ser melhor a aprendizagem e se o nosso modo não podia ser melhor